Olá, crianças e familiares! Chegou a hora de mais uma aula da Oficina de Dança da Educação Infantil. Falando em hora, hoje vamos trabalhar as horas de uma forma bem divertida, com a música Tumba Laca Tumba, em que as carreiras dançam e fazem várias atividades durante o dia. Não precisa ter medo. Vamos lá? Quando o relógio bate a uma, todas as carreiras saem da tumba. Tumba Laca 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 Quando o relógio bate as três, todas as caveiras falam chinês. Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram retrato. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam o cinco. Quando o relógio bate às seis, todas as cadeiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete, todas as cadeiras jogam basquete Quando o relógio bate às oito, todas as cadeiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove, todas as cadeiras se sacodem Quando o relógio bate às dez, todas as cadeiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze, todas as cadeiras sobem no bonde Quando o relógio bate às doze, todas as cadeiras fazem pose Tómalé, 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 tóma tá Música O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo dançando a música Tumba Laca Tumba Quero ver todos participando Até a próxima aula Tumba Laca